A humanidade é uma nova cultura de cuidados, é algo que pressupõe a profissionalização dos profissionais para o cuidado, assenta muito naquilo que nós conhecemos hoje como a relação humana, o trabalho para a dignidade da pessoa, para o cuidado da pessoa, zelando pela sua autonomia, pelo seu bem-estar, só que ela vai mais além disso, isso é que é a grande novidade da humanidade para os nossos cuidados. Ela vai permitir dar ações muito específicas, o como saber olhar, como saber aproximar de alguém, como saber convidar o outro a ser cuidado e tudo isto é feito com diretrizes próprias desta nova cultura de cuidados. É assim, tem tudo aquilo que nós já conhecemos sobre relação humana, sobre cuidados humanizados, que já vêm a ser integrados naquilo que é, por exemplo, a gerontologia, mas vêm com ações detalhadas para agir em conformidade efetiva, no sentido de oferecer a dignidade e de oferecer a autonomia que cada doente, cada paciente, cada idoso precisa. Aplicado na prática, vai permitir, por exemplo, um caso que todos nós, profissionais da área, nos vamos confrontar ao longo da nossa profissão. Alguém que se contraria o cuidado na alimentação, recusa fazer uma higiene, não adera a uma terapêutica. Então, a humanitude e aquilo que pressupuseram os autores iniciais disto, fazem com que a aproximação a essa pessoa, a forma como utilizamos as palavras, o nosso olhar, como colocamos a pessoa, por exemplo, sentada numa cadeira ou numa cama, vá favorecer a adesão a esses cuidados. Esse é só um exemplo entre muitos, mas é dos mais importantes a nível dos cuidados em gerontologia. Vai permitir oferecer ações práticas para ter resultados de benefício para a qualidade de vida daquela pessoa. Não estar acamada, alimentar-se, fazer uma higiene, cuidar da sua pele, é uma delas. O essencial está muito na forma como nós vamos ser capazes de comunicar e olhar o outro. São competências de base, uma profissão que existe já na enfermagem, na psicologia, na assistência social. Se a pessoa tem essa competência de base, vai ser meio caminho andado para conseguir agir de acordo com esta cultura de cuidados. Mas depois é necessária, claro, uma formação específica com a humanitude. E aí existe todo um protocolo e toda uma formação que envolve a instituição para que passo a passo esses profissionais possam otimizar essa capacidade de olhar, de tocar, de nos aproximarmos do outro e de conquistar a confiança e a segurança do outro enquanto fazemos os nossos cuidados. Eu creio que sim, que pelo menos estão pensados e um dos principais pode ser no tema da proximidade, do toque, da capacidade que as diferentes culturas têm de encaixar mais esta capacidade, nos aproximarmos do outro nos seus cuidados. Mas na realidade a humanitude já está implementada em países tão diferentes como Portugal, Japão, Canadá e a forma de agir com o protocolo de cuidar, de olhar, de estar, tem sido sempre levado com sucesso e atingido sempre bons resultados, resultados que estão documentados, que estão postos em números. E essa conquista mostra que se calhar a formação das pessoas e que é um grande pressuposto desta cultura de cuidados vai levar a que se quebrem algumas dessas barreiras porque, em último caso, o próprio idoso, a própria pessoa que recebe os cuidados vai beneficiar e dar um feedback tão positivo àquela nova forma de tocar, àquela nova forma de olhar, à nova forma de estar que vai convidar a outra pessoa, que se não tiver ou à vontade de se aproximar e de tocar, a continuar a fazê-lo e a progredir nessa competência. Tchau!